Bom dia, bom dia meus amores Mais um vídeo para o canal Um vídeo A convite da Tânia A Tânia do canal 1001 e 10 Nos fez o convite Para quem quisesse mostrar Plantas iguais em vasos diferentes Para fazer A Tânia é uma fofa E ela convidou A todos que queiram mostrar Plantas iguais em vasos diferentes Obrigado Tânia pelo convite Vou mostrar aqui o que eu tenho De plantas iguais Tenho esse da bota que eu já mostrei A minha bota está aqui, está indo E tenho esse outro aqui que está grandão Mas eu não sei se o vaso está pequeno Só sei que ele está caindo uns pedaços Está lindo Aí que eu tenho outro Eu tenho esse rabo de macaco No meu pneu Está meio fino Só bate o sol da tarde nele Não sei se é isso E tem outro ali que eu vou mostrar Em outro vaso diferente Tenho essa linda Que eu acho que ela está com sede Está muito no alto Eu esqueço de regar Então eu tenho essa nesse vaso Então eu tenho essa nesse vaso E tenho Outras mudinhas Por aqui dela Da mesma Em outros vasos Tenho Fiquei mais aqui em vaso diferente Tenho essas 11 horas Que eu fiz mudinhas Tenho esse vaso Tem esse de açaí Que é de tipo um isopor Tenho essa linda aqui também Que é no vaso diferente Esse aqui era um suporte Para pôr macarrão Eu cortei Virou esse vaso lindo aqui Que está diferente desse Que é da mesma Né? Então é Vaso diferente Tem essa panela Que está capintadinha também Que mais eu tenho De vaso diferente No último vídeo que eu fiz Do Tudo Vira Vaso Eu esqueci de mostrar Essa lindeza aqui Que eu fiz Olha só Eu achei Esse Esse aqui era Da casa de bicicleta De criança De menina Eu achei no lixo Da vizinha E peguei Daí plantei Essas lindinhas A orelha de elefante E essa marmorata E eu esqueci de mostrar Para vocês Então Tem essa daqui Que está nesse vaso Que também está nesse Então são vasos Diferentes E a mesma planta Né? Ai eu acho tão linda Essa suculenta E ela não criou fungo ainda Ela é abençoada De linda Então Ficou lindo O meu O meu vaso Aqui Tem essa daqui Também Que é em vaso Diferente Esse liquidificador Que tem nesse Aqui também Nesse outro vaso Eu não tenho espaço Coloco tudo em cima Da rosa do deserto Outra que tem Vaso diferente Tem essa misturinha Aqui no meu Papeiro Meu papeiro Fofo Do desafio Do Moisés De plantar É objeto Antigo Tenho esse Papeiro Meu papeiro Lindo Agora o sol Abriu aqui Gente Com essa Paraguaense Que também Tenho nesse Vaso Vaso de parede Tenho essa Também Que gosta de fungo Mas ainda não pegou fungo Olha só Fica embaçado Né? Quando tem sol Então tenho essa Também Em vaso Diferente Que eu também Tenho várias Esparramadas Por aqui Que também Tenho nesse Papeiro Tem outras Ali E mais Eu tenho Vaso Diferente Olha só No último vídeo Eu também Esqueci de mostrar Essa lindeza Que eu fiz aqui Que ficou parecendo Um ovo frito O meu desenho Era pra ser Bolinha Terminou ficando Bolinha Parecido com Florzinha Aí plantei Essa outra Linda aqui Então ficou Planta igual Um vaso Diferente Que também Tem essas aqui O que mais? O outro Rabo de macaco Que eu mostrei Aquele do pneu Esse é o meu Primeiro Que tá nessa Bacia aqui Tá cheio De rabinho Ali Esse é o mais velho Então tá nesse Vaso Diferente Mas eu tenho Vaso Diferente Tenho essa Aqui Francesco Balde No meu Primeiro Desafio Do canal E tenho E tenho Esse aqui Nesse vaso De barro Que também Tá lindo Quem não gosta Muito desse vaso É esse caco Tá aqui Que tá caducando E não cresce Então tá em vaso Diferente Tenho em vaso Diferente Esse também Esse ripsales Esse ripsales Tá lindo Peludinho Aqui eu tenho Aqui eu tenho Ele também Nessa 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 xícara Azul Tenho ele Na minha outra xícara Que eu fiz Que eu já mostrei Tenho esse tapete peça Que tá fofo E tenho Esse outro Nesse outro vaso O que mais eu tenho De igual Em vaso Diferente Tenho Olha aqui O outro Francesco Aqui Na minha Nesse negócio Que eu mostrei Também é diferente Tenho A paraguense Na minha bota Que eu já mostrei Minha bota linda Olha a coloração Dela Como tá linda Tá bem rosada Então Tá nessa bota É vaso Diferente Com plantas Iguais Outro Francesco Aqui no meu Suporto Ventilador Outro Francesco Nesse vasinho Aqui Parece uma canoa Que mais eu tenho Em vaso Diferente Essa minha Pendente Tá Olha a lindeza Não sei se dá pra ver Que tá no alto Tá Uma lindeza Tenho ele aqui E tem uns mudinha ali Que não sai do lugar Nesse outro vaso Tenho essa Essa berrarense Essa calanchoe E a orelha de gato Nesse vaso Que também eu tenho Eu tenho ela também aqui Em vaso diferente As orelhas de gato As orelhas de gato E ela A berrarense Ah é muito O vídeo vai ficar longo E não sei se os minutos Vai caber aqui No celular Já quebrei a ponta Dessa com o meu dedão Aqui eu tenho Essa da xícara Minha xicrinha Fofa E tenho ela também Aqui Na bacia Essa bacia De suculenta Que tá linda Minha zavorte Aqui Tenho essas Também Que é a mesma Essa daqui Acho que só tem essa Eita Eu tinha outro também Agora Deixa quieto Essa também Ó No meu suporte De geladeira Essa que é igual Essa O suporte é um pouco Diferente A Black Prince Que eu tenho Nesse Nesse suporte Aqui Que antigamente Vendia macarrão instantâneo E vinha esse suporte Aqui Que eu acho Que é do Picampal E tenho Nesse outro Vazinho Tenho O Francesco Aqui De novo Tá pegando Muito fungo Eu tô com raiva Dessa suculenta Já A metálica A orelha De elefante Que também Tá naquele Outro vaso Tenho Esse daqui Que eu também Já mostrei Nesse vaso E também Tem nessa bacia Então são Muitas plantas Em vaso Em vaso Em vaso Diferente Tem essa Nesse vasinho Pequeno Que também Tem essa Que tá linda Nesse outro vaso Taça Tem o meu coração Partido Nesse vaso Que também Dele ali Igual No vaso De plástico E tem Coroa De frade Na minha Antena Parabólica Né E tenho Mamilaria Num vasinho Feito de shampoo Que tá linda E tem Mamilaria Na minha Antena Parabólica Eu acho Que eu vou Ficando por aqui No meu Último Vídeo Que eu fiz Do tour Da suculenta Eu esqueci De mostrar Essa linda Que tá aqui Eu não sei Se ela é a pálida Ela tem a folha Mais fina Do que a pálida Essa minha Marmorata Eu ponho ela Aqui de castigo No sol E chuva Tá bonita Aí para a água Aqui queima tudo Mas tá cheia De filhotinho Ali Tá linda Ela gostou Do castigo Fiz outra mudinha Ali nesse vaso Dessa que parece A pálida E eu acho Ela mais fina Então ela também Tá em vaso Diferente Ela tá no vaso De plástico E esse tá no vaso De barro Tá linda Então essas São minhas plantas O vídeo vai ficar Muito grande Tem muito mais Para mostrar Em vaso Diferente Tenho Ai que linda Tem que mudar Essa para um vaso Maior Tenho essa daqui Também nesse vaso De plástico E tenho Tô tropicando Aqui nos sapos Tudo E tenho essa daqui Que é da mesma Só que essa Ficou fininha Que eu fiz questão Que ela ficasse aqui Pegando o sol Que ficou rosadinha E olha Tá saindo Um bracinho Então Essa daqui É em vaso de barro Aquele lá É em vaso de plástico E tem essa outra Aqui também Tá rosadinha Também Eu já vi A flor dela Na internet É a coisa mais linda Uma hora O meu sai Para mim Mostrar para vocês O que mais eu tenho Em vaso Diferente Acho que só isso mesmo Por enquanto Senão vai ficar Muito comprido O vídeo Então Tânia Essas são minhas Minhas plantas Iguais Em vasos Diferentes Espero que você tenha gostado Quem não conhece O canal da Tânia Vai lá O canal da Tânia É Mil e um Ideias Ela tem Várias ideias Artesanato lindo Aprendi Pintar em pedra No canal dela Ela fez a brincadeira De pintar em pedra Olha só Fiz essa casinha Feia que dói Aí aproveitei Fiz essa pedra Com o nome Do meu canal E ficou assim Tá bom Tânia Obrigada Minha linda Gostei Da brincadeira Você gostou Dos meus vasos De plantas Iguais Em vasos Diferentes Então tá bom Vou ficando por aqui Tá bom Não vou convidar Ninguém Se vocês quiserem Fazer Falem que eu Convidei E quem E quem fez o convite A autora do convite É a Tânia Do canal Mil e um Ideias Espero que vocês gostem Comentem Compartilhem Dê o joinha Se inscrevam Quem não for inscrito Beijo 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 Beijo